Vamos lá ver se eu agora consigo. Eu continuo a não conseguir ver o comentário das pessoas para poder responder, mas preciso mesmo de fazer essa live, deixe-me só aqui, agora vejo, boa noite mano, agora vejo, não é, estou a ver agora, e acho que foi problemas aquela hora, mas agora sim, consigo ver, é assim, e até dar, olha, também agora consegui, consegui agora, agora sim. Manos, epá, muito complicado, muito complicado, sinto só aquela luz, deixa eu ver, muito complicado, mas é assim. Boa noite, boa noite, boa noite a todos, boa noite, boa noite, boa noite a todos. Bom, 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 bom. Bom, 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 E selecionar em prática. Então, eu vou fazer. Por isso, estão a ouvir? Estou, agora eu estou. Já estou a ouvir, Tosé. Estou a ouvir os comentários. Agora já estou a ouvir os comentários. Diga, Almeida, só estão a ouvir ou não? Tosé, agora eu estou a ouvir. O som está bom? Ok. Está baixo. Já não sei como é que eu vou fazer isso aqui. O meu volume está alto. Provavelmente estou a falar baixo. Agora me ouvem bem? Prontos. Então, eu é que estava a falar baixo. Então, eu estava a dizer que diante de um conselho, quando nós recebemos um conselho, né? Quando nós recebemos um conselho, nós acatamos ou nós não acatamos o conselho. Mas eu entendo que quando você recebe um conselho, você diz assim, recebi, você não vai dizer mais, não vai argumentar. Porque a pessoa não está ali para te julgar, está ali para te aconselhar. Vou começar por certos pontos. E eu não gosto de ter um organigrama, porque eu depois me perco. Então, eu faço na minha própria cabeça o organigrama. Vou começar por certos pontos. Eu não pedi conselho a ninguém. Eu, eu, quando eu um dia decidi ligar no meu dispositivo, abrir e fazer um live, não foi um conselho que eu pedi. Eu não pedi, eu não fui me aconselhar com alguém. Não, não. Por quê? Porque quando nós nascemos, nós adquirimos a capacidade jurídica. A capacidade jurídica é adquirida no nascimento e com vida. Por isso é que os nascitores, não é? Que são os bebês que estão na barriga, não têm capacidade jurídica ainda. A capacidade jurídica do nasciturso é adquirida a partir do nascimento e com vida. Se não tiver vida, não tem capacidade jurídica. A personalidade jurídica, ela é adquirida ao longo do tempo. Muitas vezes já é na fase da infância, outras vezes é na fase da adolescência. E às vezes até a fase de 20 e tal anos, há pessoas que ainda não têm a personalidade jurídica montada. Tem pessoa que tem 40 anos, não tem a sua personalidade jurídica montada. E o que é isso da personalidade jurídica montada? É tu saber o que é que tu queres, o que é que tu defendes, o que é que tu argumentas, não é? E qual é a tua postura dentro da sociedade. Você tem que saber Não tenho mais nada aqui, mano. Não tenho mais nada. Tipo, agora, estás a ouvir? Estão a ouvir? Agora. É porque também aqui está chover muito. Aqui em Portugal está chover muito. Então, a partir do momento, a partir do momento, que você às vezes tem 40 anos, tem 30 anos, tem 50 anos, e as pessoas te movem, consegues ser um barco dentro de um alto mar, conforme dizem, andas com o vento, você tem que analisar. Porque a tua personalidade jurídica provavelmente ainda não está descoberta. E eu digo isso porque Angola viveu um período de guerra. Angola, depois de sair do pós-período de guerra, Angola entrou num período de paz. Né? Então, nós não nos esqueçamos que nós já estamos em paz há muitos anos. Angolanos. Angola, os angolanos, e hoje eu vou falar para a camada artística. Eu, quando liguei o meu dispositivo, um dia, né? Quando um dia eu peguei e liguei o meu dispositivo, eu tinha um tuito de... Estava descontente, sabe? Estava mesmo muito descontente. Muito chateada, e estou chateada com a situação que se vive em Angola. Mas eu não fui pedir opinião num colega, num colega da arte. Não, não fui pedir opinião num colega da arte. Sabem por quê? Porque dentro da arte há falsidade, a hipocrisia, não há união. Então, depois da guerra, Angola tinha que passar por um período de estruturação na mente das pessoas, a mente africana. Por que que o angolano, hein? É o único povo que não consegue viver da sua própria identidade. Por que que a figura pública angolana é uma figura pública hipócrita? Por que isso? Por que? Eu me pergunto, eu acho que estou a viver no planeta errado. Eu não devo ser do planeta Terra. Eu me pergunto assim, o porquê, o porquê, hein? Que? As pessoas gostam de se passar em frente aos outros, politicamente os corretos. Por que que você não deixa sair a tua essência? Por que que você não tira aquilo que você tem guardado? Por que que você não se assume conforme você é? Porque você precisa de se assumir conforme você é. Parar de nos ourofotos ser uma coisa e dentro da tua casa ser outra. Você, hein, tem coragem de chegar na casa do outro como figura pública e fazer um papel bonito, mas você não visita teus familiares. Você tem coragem de sensibilizar-se com a causa do tio da Karina, mas você tem teu tio que tá passar mal. Sabe por quê? Porque estamos na era dos likes, estamos na era do show business na internet, estamos na era das visualizações, estamos na era da hipocrisia. Eu, Adias, fiz um live e nesse live que eu fiz e eu vou deixar, vou voltar a ingressar. Eu faço o disparo certo. E mesmo você não concorde, eu tenho um direito de argumentação. Juridicamente, o artigo 32 da Constituição da República Portuguesa salvaguarda o princípio da presunção da inocência. Presume-se que todos são inocentes a partir de uma não. Não. quando você for me julgar, lembra? Eu disse, mas aqui, minha irmã, não sei, não sei, quando você for fazer um julgamento. e quando você for fazer esse paus, são mesmo a interferência aqui, e esse depois, você tem que lembrar do seguinte, que tipo de exemplo é você para a sociedade? Que tipo de exemplo é você para a sociedade? O que que você representa para a sociedade? Você faz essa análise, quem é você dentro da sociedade? eu há dias fiz um live e nesse meu live eu falei de duas colegas, uma colega citei pontos positivos e outra colega citei pontos negativos. Então, ai, Jesus, Jesus, o angolano precisa de uma reforma urgente. Nós precisamos de uma reforma, não só de justiça, nós precisamos de uma reforma urgente na mente, a mente do angolano. O angolano precisa de encontrar a sua identidade. Eu não sei se nós vamos enterrar um angolambande, se nós vamos enterrar jimamande, se nós vamos enterrar o que é a figura banto, mas o angolano precisa encontrar a sua origem. Sabe? Origem. O angolano precisa de encontrar a sua identidade. É o que falta. O angolano é um povo que tem que deixar de ser hipócrita, hipocrisia. Sabe? Eu não sei se pelo presidente da república, o antigo presidente da república, o senhor comandante em chefe, levar as coisas muito politicamente, eu não sei se criou uma linhagem de fãs, está vendo? Que usaram o politicamente correto. Eu dizia que há dias eu fiz um live, e esse live, e esse live, há dias eu falei de duas colegas, ok. Está a ver quando te dizem, quando te dizem assim, notícia de óbito chega mais rápido de que notícia de coisa, de paz. Está a ver quando te dizem assim, não, se morresse, já iam avisar. É assim. O mesmo live, o mesmo live, teve duas repercussões, eu falei de duas colegas, duas figuras públicas, e não te citando a Buriti, Tânia, Serafina, Gomes Buriti, por ser uma grande atriz, primeiro ponto, para mim, na minha opinião, Tânia é a melhor atriz de Angola, para mim, na minha opinião, porque a Tânia é versátil, a Tânia é original, a Tânia que vocês dizem que é maluca, é original, a Tânia consegue ser mais humana do que as Playboy, ela é original, então, e olha, que eu já tive muitos bifes com a Tânia, problemas mesmo no Brasil, mas, você tem que saber reconhecer a pessoa, pode até ser o teu inimigo, mas o teu inimigo tem virtudes, você tem que ser mulher suficiente e homem suficiente para reconhecer as virtudes do teu inimigo, José Eduardo teve muitas falhas, sim, mas também teve muitas virtudes, ok? Então, você tem que ser humano, humanidade, e eu reconheci, e eu reconheci o lado da minha colega, esse lado, a Tânia, reconhecei essa parte, e gostei até do apelo que a Tânia está a fazer, por quê? Porque a Tânia como eu, a Tânia como eu, que no tempo que eu tinha 18 anos, eu já ganhava 1.750 dólares na TPA, também temos família que vivem nos bairros, também, se não tivermos dinheiro para ir para um centro médio, para uma clínica, vamos fazer consulta no hospital do Estado. Então, quando eu enalteci a figura da minha colega, Tânia, enalteci, porque eu acho, eu, na minha opinião, é hipocrisia quando as figuras públicas nos nossos grupos do WhatsApp revendicam, sabe? Revendicam. É hipocrisia. E eu deixei de falar nos grupos do WhatsApp das figuras públicas, porque eu acho que eu não compactuo com a hipocrisia. Eu não sou obrigada. Se eu tiver que manifestar alguma coisa, eu identifico-me e manifesto por mim sozinha. A cor você no grupo do WhatsApp você vê flama do governo. O governo não presta esse governo porque esse governo isso é só naquilo. E depois você na tua página do Instagram fazia um show business. Não faz isso, meus colegas. Para mim, as figuras públicas deveriam dar exemplo. E as nossas figuras públicas não estão a dar exemplo. Então, ao mesmo tempo que enalteci a figura da Tânia, eu baixei a figura da Neide Núria Vanduna em Vieira, que é minha colega. É minha colega. E baixei a figura dela por quê? E não destratando por ser uma mulher igual. Não. Mas porque ela foi endereçada como embaixadora de uma causa. Estão a entender? Não sei se vocês estão a me perceber. Embaixadora de uma causa. Ok. O que é um embaixador? A figura do embaixador é o representante de uma organização, representante de um país, representante de uma marca em um outro território. Ó. E eu até é de louvar que a minha colega é embaixadora desse... Não é uma cantora, é uma atriz que é embaixadora dessa causa. Quer dizer que eu, Ana Karina, até tenho mais legitimidade, porque já trabalhamos juntas, de ter com a minha colega, não é? E falar diretamente para a minha colega, ou falar assim para minha colega. Mas quando, hein? Quando sou questionada o porquê que eu falei da Neide, porque a Neide é embaixadora, povo. Prestem atenção. A Neide é embaixadora de uma causa. Isso não tem nada a ver com o pessoal. E se tivesse a ver com o pessoal, resolveríamos provavelmente de outra forma. Aqui não estamos, aqui não estamos para trazer discórdia, não. Eu acho que o SOS Mundo, e eu vou pedir a Totonha que me dê autorização para se montar essa peça de novo e passar. Eu acho que eu vou pedir a opinião, eu vou pedir a Totonha de novo para se passar o SOS Mundo. Na peça SOS Mundo, retratada pela Vitória Solaes, que a Totonha fala sobre a unidade, o final da peça, mas a peça é aberta em palco a se falar de guerra entre políticos, partidos políticos, depois vem religião que estão a lutar, depois vem as seitas que estão a lutar, depois vem as etnias que estão a lutar, depois vem o homem e a mulher no palco a lutarem, depois vem os cientistas, mas o mundo, o mundo que nós estamos a lutar nesse mundo, o mundo está parado no palco, o mundo está roto, o mundo está acabado, o mundo está cansado, o mundo está no palco cansado, o mundo precisa de ser visto, o mundo precisa que o homem e a mulher olhem para ele, o mundo precisa que os partidos políticos olhem para o mundo, o mundo precisa que as religiões olhem para o mundo, o mundo precisa que os cientistas não usem só o mundo como cobaia, porque até os cientistas gostam de usar o mundo só para fazer experiências, para ver se vai dar certo ou não, e aparece a unidade, a unidade quando aparece, aparece para que ponto, para que feito, para unificar, para fazer com que mostre ao homem, à mulher, aos partidos políticos, às raças, às seitas, às religiões, aos cientistas e não só, que os dedos das mãos são diferentes, mas eles juntos, eles todos juntos, trabalham em conjunto para compor canções, para a cara, para comer, então a unidade traz um texto para unificar, sabe, para fazer reflexão no palco onde os cientistas dizem, não, tem razão, onde o homem e a mulher tem razão, vamos apoiar o mundo e todo mundo pega no mundo para ajudar, alavancar o mundo, eu vou falar com a Totonha, a Totonha tem que, essa peça, essa peça tem que girar de novo, muito, essa peça é para esse momento, eu acho que esse momento é o momento dessa peça teatral, por quê? Porque no seio do mundo artístico, no seio das figuras públicas, no nosso seio da arte, é um seio com muita hipocrisia, querem postar bem nas revistas, querem estar bem nas revistas, querem estar bem perante a sociedade, quando eu falei da Ney, eu falei não me justificando, porque eu não estou aqui para justificar ninguém, mas para fazer perceber, perceção e justificação são duas coisas totalmente diferentes, há que se perceber para antes, antes de você falar à toa, se percebeste realmente, passais bem a mensagem. A Ney é embaixadora de uma causa e nós estamos numa semana em que temos o caso do estrupulo a uma criança, uma criança numa linguagem terra e eu quando falo eu não vou falar termos jurídicos nem politicamente correta, porque eu quero que o soba que está no calumbo me perceba, me perceba, eu preciso o soba que está no calumbo, perceba o que eu estou a dizer, então nunca vou falar politicamente correta. Um foi para mim, falei que estamos numa semana em que um homem violou uma criança e pegou no bloco e matou essa criança, nós estamos numa semana em que a própria TPA graças a esse barulho que nós estamos a fazer, a TPA falou agora que são 19 casos de violência doméstica de mulheres que foram assassinadas tiradas à vida. Nós estamos numa semana em que está-se a fazer apelo a uma causa o caso da pequena Abigail está dentro do tribunal os pais à espera de uma justiça justa. Qual é o pai que não quer uma justiça justa? Qual é o pai que não quer uma justiça justa para um filho? Qual é o pai que vai olhar a sua filha que o órgão genital não estava ainda florado, essa filha foi abusada e essa filha foi assassinada? Qual é o pai que não pede justiça? isso é dizer que estou afrontar a embaixadora das crianças da ONU em Angola? Oh, meus colegas. Olha, 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 olha. Vão se rever. Vão se rever. Porque isso é doença. O pai para mim a figura do embaixador eu fui chamada a fazer um projeto promissor por causa dessa última live de segunda-feira. Fui chamada para ajudar a estruturar um plano de trabalho para aqui para entrar para as comunidades que foram na segunda-feira. Então, nesse âmbito eu fui estudar a figura do embaixador o embaixador da Angola em Portugal. É o representante da Angola em Portugal. É a figura máxima. Então, se a minha colega foi apontada como embaixadora desta causa que é a causa das crianças então a minha colega deveria vir fazer um pronunciamento pronunciar-se olha, eu na qualidade de embaixadora dessa causa venho por esse meio até mesmo até que blasfemasse até mesmo até que desse uma burla mas venho por esse meio por isso por isso aquilo porque assim quando quando vão fazer show business fazem questão de chamar platina fazem questão de chamar portal não sei que portal não sei que portal não sei que ia aparecer na internet eu não uso muito o instagram mas ia aparecer no facebook então esperei e não vi nada no facebook chamei a consciência chamei a razão a minha colega se quiser ouvir ouve se não quiser ouvir mongoiob qual é o problema tem problema comigo agora o processo da bigayu existe e eu posso te dizer em que tribunal tá? tá no tribunal sívio na segunda secção do tribunal sívio do benfica vai lá pega é mais bonito você pegar e abraçar uma causa e amanhã o próprio povo vai dizer não ela é embaixadora dessa causa agora não pega título que você não vai trabalhar não pega título para ir no lar com o Zola não faz isso não pega título para ir no lar da tua conveniência não pega título para ir para as comunidades trabalha na comunidade trabalha dentro da comunidade porque você conhece a fome você vem da fome você conhece isso você sabe isso como é que diante dessa barbaridade tem coragem de dizer assim Ana Karina só quer afrontar a colega você é coisa de maluco esse país também é bom as figuras públicas nesse país estão boas não estão não estão Ana Karina e outra barbaridade vem da outra barbaridade ah ela está se drogar eu eu tive oportunidade mas nunca provei nem sei se a cor da cocaína é mesmo branca e nem nunca vi assim mesmo só senti mesmo porque essa é a erva não é porque a pessoa me amassou mas o meu vício não é aquele eu não deveria até te justificar nada mas como para responder já para todos para entenderem para responder já para todos para perceberem Joelson Tribunal Civil de Crimes Comuns muito obrigada mano Tribunal Civil de Crimes Comuns mas para perceberem já as figuras públicas os chamados figuras públicas em Angola que vivem da arte que vivem da música quem são não vivem não vivem em Angola nós não temos famoso endinheirado rico com dinheiro em Angola nós não temos isso em Angola nós não temos um cantor que só está a viver da música é mentira ele tem outro business nós não temos um ator que está a viver só da arte não temos teatro vamos atuar onde a TPA nos tiraram a TPA a ficção da TPA quem é que não sabe que tiraram a ficção da TPA quem não sabe que quando construíram o canal 2 a SEMBA Comunicação tirou a ficção da TPA quem não sabe as pessoas na ficção da TPA tiveram que ser enquadradas noutros departamentos e nós tínhamos uma ficção boa a ficção é que nos recebeu com 18 anos com 17 anos a ficção é que nos fizeram as mulheres que hoje nós somos nós hoje somos as grandes mulheres por causa daquelas senhoras que nós encontramos na ficção e a partir do momento em que criaram o canal 2 o que que fizeram tiraram a ficção da TPA tiraram a ficção da TPA a TPA realizou boas novelas desde o Minha Terra Minha Mãe Sede de Viver Entre o Crime e a Paixão fez reviravolta hein fez Vidas Ocultas a TPA realizou um trabalho vocês não sabem se mataram o sonho daqueles trabalhadores a TPA voltou a dizer a TPA que nos criou a TPA me recebeu com 18 recebeu a Eric Sá com 16 anos de idade a TPA é que nos recebeu a ficção pública nem foi uma trabalho então nós vamos viver vamos viver só da arte se nós não temos teatro e hoje eu vou falar nesse assunto nós não temos teatro partiram a avenida construíram o que no avenida até hoje nada construíram algum teatro para os atores atuarem e eu até fico bem irritada quando me mandam uma mensagem Cota não é por mal mas Cota nunca mais te vi mais representar você vai me ver representar como se o país não está a produzir então se o país não está a produzir ou atriz ou tenho que vender ou tenho que trabalhar em outra área mas eu não vou trabalhar na minha área que é a arte que eu queria gostaria de trabalhar o Brasil tem uma oficina o Brasil tem uma oficina de representação novela atrás de novela novela atrás de novela e eles vivem daquilo eles vivem da arte eles têm um sindicato me perguntam me perguntam ainda no nosso país os que estão os mais velhos só daquele tempo que andaram até no tempo da guerra lutando as matas a mobilizar as pessoas com teatro se estão a ser reconhecidos começaram a ser reconhecidos quando? quando é que começaram a ser reconhecidos provavelmente nos dias de agora não eram reconhecidos então você está mesmo a chegar a Ana Karina para se drogar drogado olha se eu enumerar a lista dos drogados o meu foco não é esse mas se vocês me levarem para esse foco eu enumero a lista dos drogados eu enumero a lista das prostitutas é simples é simples então na mesma live não é possível que na mesma live que se falou da Tânia se não teceu a figura da Tânia só querem falar da afronta que eu fiz a Neide mas a Neide não é representante não é embaixadora a Neide não é embaixadora ela não é embaixadora da UNUM ou fui eu que disse esse título não foi ela que noticiou postou que eu sou embaixadora o embaixador serve para quê? para representar a marca? então ô meus irmãos se analisem se analisem eu não pedi conselho a tor nenhum eu não pedi conselho a figura pública nenhuma porque se eu quisesse conselho eu não ia pedir a figura pública talvez a Tânia provavelmente a Raquel da Lomba que eu conheço provavelmente minha mãe pulqueira também que é pulqueira Totonha minha avó provavelmente ia chamar Raquel que eu tenho como mamãe algumas mais velhas que eu considero que nos deram luzes que nos instruíram que quando entramos para a televisão as mais velhas começaram a nos dar as luzes aqui o cenário é esse é aquele não se perca não perca a tua essência vocês para me chamarem de drogada me perguntem ainda se no vosso ambiente de bebida e comida eu algum dia estive lá no vosso ambiente de chuchutice desculpa a expressão e prostituição eu algum dia estive lá nunca vocês me perguntam ainda vocês me viram me viram provavelmente a ira funerais de colegas isso me viram isso me viram vocês nunca viram vamos ver a pisar por hipotresia a primeira vez que pôs para uma revista foi porque o Coriandu o próprio Coriandu selecionou quem entrar quem seria a figura de capa da revista dele e eu recebi uma chamada Ana Karina o Coriandu quer que tu sejas a revista a figura de capa desta revista a primeira a segunda na Lux quando saiu primeira edição foi Sandra Gomes e o Mai Loge a segunda edição Ana Karina mas nunca nem conheço a casa do Coriandu não sei se ele é mais gordo se ele é mais magro eu lhe vi só no tempo do sede de viver não somos amigos hein não temos nada em só temos os dos santos com o nosso nome do homem não então sabe não a da fica tá de drogada vocês conhecem as drogada os drogados vocês até se conhecem se identificam bem hein vocês se identificam muito bem isso é hipocrisia é hipocrisia você querer ter seguidores querer ter likes e você não produzir nada pro teu país um país um país é é é é é um país é retratado pela sua cultura um país identificado pelo aquilo que é a sua cultura a nossa cultura não é a cultura americana a nossa cultura não é a cultura brasileira de mostrar o rabo não não é essa a nossa cultura a nossa cultura não é a cultura portuguesa não a nossa cultura é angolana porque o angolo português é é é é é angola já existia a cultura já existia já existia já existia só você desouvido mas isso já existia mas isso já existia agora você tem um pouco em vez de chegarem ao lado da Neide dizem assim Neide Neide minha colega com a Ana Karina mesmo hein com a Ana Karina mesmo já tem já tem um dia faz um trabalho faz alguma coisa faz alguma coisinha simples faz nota o Colgate o dono da pasta de dente Colgate quando criou a pasta de dente Colgate hein quando criou a pasta de dente Colgate ele é cristão e ele criou a pasta de dente e ele e ele e ele estava a vender pouco porque quando ele criou a pasta de dente o furo ali onde saiu o pepsodente era pequenino era fininho então ele estava a vender pouco e um dia ele foi orar a Deus ele disse eu preciso de crescer fazer crescer o meu negócio e Deus lhe disse abre o furo ele não estava a entender Deus lhe disse abre o furo e ele não estava a perceber até que Deus lhe disse se você abrir o furo vai sair mais pepsodente vão lavar rápido vão pôr rápido na pasta de dente vais vender mais rápido quanto mais rápido acabar o pepsodente mais rápido vais vender então isso para dizer o que que as vezes você pode ter o dinheiro mas não tem visão as vezes você pode ter o projeto mas não ter o dinheiro por que? porque Deus não dá tudo a bíblia diz em Jeremias 5 5 em Jeremias 5 5 eu irei aos grandes irei e farei com os grandes os grandes não são todos os grandes não são todos Davi quando foi chamado para pegar promessa 6 anos quando Davi foi ser rei tinha 36 então promessa não é para todos visão não é para todos em vez de vocês como são figuras públicas que o vosso trabalho o vosso trabalho é hipócrita é hipocrisia e hoje eu vou falar para essa classe hoje eu vou falar para essa classe o vosso trabalho é hipocrisia é hipocrisia sabe é vocês não terem identidade própria eu não tenho identidade própria eu a minha identidade é quimbundo a minha identidade é bantu sabe eu tenho identidade própria agora se você não tem identidade própria isso é problema teu aprenda a ter não é na escola que você aprende a identidade não é num curso de faculdade que você aprende a ter a tua identidade a tua identidade já nasce contigo você tem que ter a capacidade de deixar ela fluir você tem que ter a capacidade de fazer com que a tua identidade seja revista são assuntos internos não podemos explicar quem é que não sabe que a TPA nunca passou recibo de salário quem é que não sabe todos os atores sabem ok por que que quando nós batêssemos a porta para ir pedir dinheiro ou um patrocínio uma ajuda de um espetáculo os mais velhos diziam esses aqui ah consumir droga por que porque nunca passaram um recibo de salário a TPA pagou sempre por transferências bancárias a TPA nunca emitiu um recibo de salário nunca sabe por que porque o salário na TPA era um o salário dentro do birro político era outro o meu salário se na TPA fosse 3 mil no birro político era 5 2 ficou no bolso de alguém não tá não tá julgando o Manuel Rebelage se já estão a julgar hein o Manuel Rebelage o senhor epa vamos enquadrar todos os crimes que ele cometeu em 2018 foi-se gravar uma novela no Brasil chamada minha terra minha mãe essa novela minha terra minha mãe ficou mais cara ficou mais barata com o doce pitanga ficou muito mais barata com o doce pitanga e uma novela que foi gravada no Brasil é uma novela levou atores tirou atores da Angola levou os atores para o Brasil graças a Deus a produção da TPA fez um trabalho excelente por isso é que eu comecei o live dizendo nas mulheres poucas mulheres que hoje somos com valores com identidade com respeito com respeito dentro com respeito dentro da nação porque não são todas atrizes que são respeitadas na nação das poucas que existem a TPA a TPA que nos fez a TPA nos fez a TPA nos recebeu trabalhou em nós o Miguel hoje hoje todo mundo esquece o Miguel o Miguel fez um trabalho muito grande o Miguel fez a Karina que hoje vocês veem aqui o Miguel apostou o Miguel pegou num diamante bruto e o Miguel lapidou 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 porque eu não venho de famílias de linhagem artística eu não venho eu tenho um tio ator não tenho um tio cantor não tenho alguém que declama poesia não tenho uma tia no balé não tenho uma tia que pinta eu não venho de artistas não eu digo sempre que eu caí na TPA assim assim da noite pro dia a TPA recrutou-me da noite pro dia a TPA me tirou da rua e eu sou isso tenho que ser grata à TPA na pessoa do KS Kelly que me encontrou na rua e me disse moça nós estamos a fazer um recrutamento não sei o que para entrar na TPA vamos foram para a rua e esse trabalho se não acabassem com a ficção a ficção continuaria a fazer esse trabalho não sou na rua para tirar uma carina como eu que me tiraram na rua não sou filha de alguém que já era conhecido não sou descendente de uma linhagem de atores a maior parte dos colegas que eu encontrei na TPA alguns já vêm de uma linhagem ou porque o tio é radialista ou porque o primo é cantor ou porque é aquilo eu me sentia perdida eu me sentia perdida mas mas o que se pegou no produto entregou na ficção o Miguel Miguel o Xuxo grandes realizadores a equipa toda que nós encontramos na TPA Adriano Cuvingua a Inês Cardoso a Lili a Nérica essa equipa toda o senhor Pedro que eu chamo meu avô essa equipa toda abraçou abraçou atores como filhos abraçou atores como filhos e essa equipa fez a mulher que hoje eu sou essa conhecida que hoje eu sou e fez as conhecidas que hoje são então gratidão é algo que nós temos que ter nós na TPA aprendemos eu aprendi na TPA com o senhor diretor Carlos Cunha a respeitar desde o empregado desde o empregado de limpeza até o diretor da TPA nós aprendemos isso nas formações nós aprendemos nós aprendemos nas formações amar as pessoas nós aprendemos nas formações a respeitar as pessoas porque aquela equipa mostrou e quando você viesse com mania existia uma tia Tia Bela Tia Bela quando você tem mania na hora do almoço ela te educa então nós somos produtos da TPA somos produtos da TPA alguém apostou em nós alguém apostou em nós sabe agora quando eu vejo colegas é muito triste para mim mas isso eu digo com muita dor no coração porque eu não gosto de perder pessoas eu não gosto de perder pessoas animais eu gosto de perder mas pessoas não mas quando eu decido perder pessoas eu já não as recupero eu se largar um amigo eu não volto para buscar o amigo fico muito triste quando colegas que podiam unificar unir criam discórdia quando figuras públicas figuras públicas pensam no seu próprio umbigo eu te pedi algum dia conselho eu te pedi conselho eu bati a tua porta e disse ah eu quero um conselho para ver agora reivindicar alguma coisa no país ô senhora o nosso país está mal a minha mãe por causa de uma água bebeu uma cisterna a cara o corpo inflamou minhas senhoras o nosso país de dizer ah Ana Karina agora ficou revu você sabe o que sabe a barbaridade que você está a falar falina é mais fácil ser revu do que ser prostituta desculpa é mais pressão é mais fácil eu ficar revu do que ser falsa é mais fácil eu abraçar uma causa porque venho da boala não é e porque se o que é se não me encontrasse naquele dia nunca cruzasse comigo hoje eu também estaria de novo na boala mas como Deus tinha um propósito provavelmente de me dar imagem para alguma coisa então estou hoje aqui a falar com vocês mas eu tenho que revendicar direitos deveres isso se revendica em qualquer parte do mundo a Rihanna a Rihanna que vocês seguem revendica direito a Beyoncé revendica direito eu vi um concerto da Beyoncé que a Beyoncé mandou todo mundo levantar para bater incontinência o Steve Wonder a Beyoncé exigiu que todo mundo levantasse para bater incontinência aquele homem você morreu nos Estados Unidos um basquetebolista que o salário dele nunca fez influência para nada na tua vida ele nunca doou nada em Angola nunca doou nada para as crianças que estão em Angola nunca doou nada para os que estão em Angola você sentiste a dor choraste você não chorou a dor do inocêncio que é teu irmão que saiu para ir manifestar que estava no terceiro ano da faculdade que foi tirado a vida temos que nos analisar nós estamos doentes juro por tudo que é mais sagrado nós temos que nos analisar meus irmãos nós estamos doentes sabe a comunicação social está doente a justiça está doente as figuras públicas estão doentes eu não sei eu não sei eu não me refiro muito as figuras públicas para mim as grandes figuras públicas no meu país são os atores de teatro os melhores atores no meu país para mim a melhor atriz em Angola é Tânia Buriti Tânia Serafina Gomes Buriti melhor atriz para mim os melhores atores de teatro os melhores atores dessa nação estão dentro do teatro para mim as figuras públicas dessa nação estão dentro do teatro porque o resto tudo é like é rosto é fama sabe os que dão a luta os que amam os que amam a arte não são os que estão na televisão não são os que levam para os bairros o teatro são os que levam para as culpas comunas o teatro são os que andam por Angola sem condições são os grupos de teatro atores grupos de teatro bons atores dos grupos de teatro que vão abraçam causas sem precisar um salário quantos quantos grupos de teatro tem pessoas que não recebem salário quantos e você vê eles a fazerem espetáculo até você que está na televisão você se bate eu levanto para bater palma os colegas e digo sim senhora ao lado de vocês eu não sou nada vocês vocês seguem criar o momento eu carina nunca criou o momento carina depende de um guião que eu vou ler o guião foi o ator de teatro não o ator de teatro é uma pesada ele desenvolve então para mim as grandes figuras as grandes atrizes não são as da televisão as bonitinhas da televisão para Angola as bonitinhas da sempre comunicação não são as minhas colegas não conhecidas que estão no teatro são figuras por causa da causa não porque querem ter likes não não foi uma pena acabarem com a ficção foi uma pena a dizer dos santos em pegar e criar o canal 2 e acabarem com a ficção coreandu fez alguma coisa sim coreandu tirou e vou voltar a repetir pessoas do animato como santa gomes joão chaves figuras de destaque agora coreandu tirou sim do anonimato porque a santa não era nada o joão não era nada tirou do anonimato mas matou 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 morreu cortou a ficção hoje em dia a ficção não consegue produzir nada hoje em dia os realizadores na ficção não produzem nada estão a realizar programa janela aberta bom dia angola faz isso faz aquilo precisamos de novo o tipo uma série de conversa tipo conversa no quintal eu hoje em dia mais com uns 34 anos até a TPA vendeu mais a nossa novela estava passando a RTP África sede de viver novela da 15 anos atrás sabe há 15 anos atrás há 15 anos atrás nós hoje já podíamos estar onde fomos para um debate fomos para um debate e nesse debate disseram assim na ZAP os atores os atores vivem da profissão eu disse não um colega bonitinho também não já se vive eu disse se vive é de que você compra uma casa com o dinheiro do espetáculo que você faz com o dinheiro da novela que você grava ou você está a gravar seis meses aqui está o seguinte vais gravar seis meses vais ter que te despedir do teu serviço ou vais ter que levar os doze empregos não é ou vais fazer uma carta sem salário esses seis meses depois desses seis meses estão onde mais novela não tem vai voltar no teu emprego e às vezes você figura pública você está você está na televisão mas você não tem carro você tem que andar de candongueiro com as outras com as outras pessoas que não são figura pública então o que é uma figura pública é alguém que tem condições é uma imagem a vender não é é um ídolo de alguém um ídolo está mais a sofrer ali no candongueiro comigo como então e nós passamos isso todos os dias e os meus colegas passam isso todos os dias e eu passei isso então temos que nos analisar o conceito de figura pública em Angola temos que nos analisar o conceito de viver dizer assim eu vivo da arte não não se vive da arte em Angola é mentira isso é uma mentira eu sou uma calúnia não se vive da arte nem se vivem da arte provavelmente um ou outro um ou outro sim aqueles uns ou outros podem viver os mais talentosos os mais talentosos e as mais talentosas porque existe uma atriz muito uma cantora muito talentosa e que ela bateu no peito e disse eu nunca recebi nada desse governo nunca me deram nada é só mesmo com os mochões que eu faço não tenho que expor a pessoa porque foi uma conversa de privado e eu disse eu não vivo não eu não se uma colega vive eu não não porque para além da televisão você tem que fazer outro negócio você tem que trabalhar em outro sítio então você não está a viver disso porque viver é só da arte é só viver de representar eu quando viver da divulgacia eu não posso dizer estou a viver da divulgacia mas eu tenho um negócio de vender fuba eu tenho um negócio de vender bombom não não estou a viver só da divulgacia se eu viver só de algo eu só tenho que fazer aquilo 24 horas por dia só aquilo 24 horas por dia só aquilo ah Karina não devias ter exposto o texto da TPA vou voltar a repetir a televisão pública da Angola chamou-nos para gravar uma novela e titular da minha terra a minha mãe fomos acarinhados pela ficção fomos levados e acompanhados por uma equipa de angolanos a coordenarem e uma encontramos uma equipa de brasileiros que nos receberam com flores no aeroporto do Rio de Janeiro chegamos ao Brasil fomos hospedados num hotel aparte hotel Barra Belas em frente a praia na Barra da Tijuca bom aparte hotel recebemos sim TPA ok um dois dias para adaptação numa sardar uma semana começamos a gravar 30 cenas a serem gravadas por dia se tiver algum ator aqui que foi para o Brasil desconfirme isso 30 cenas a serem gravadas por dia 30 entras de manhã para o estúdio às vezes saís à noite estás cansada foste trabalhar todos os dias 30 a brasileira nossa responsável passava e deixava as ajudas de custo não falhava não todos os finais de semana ou no final do mês eles nos levavam para retiros eles nos levavam para passear o aparte hotel onde nós ficamos o condomínio o hotel que nós ficamos na Barra da Tijuca é onde ficava a seleção de futebol é onde ficavam os atores da Globo eles fizeram questão de nos tratar com honra os brasileiros procuraram um bom sítio na Barra da Tijuca para nos tratarem com honra dar honra a quem vai fazer a nossa arte e nos representar por quê? porque esses são os representantes da Angola aqui para um projeto de uma coprodução Angola Brasil ok segundo a TPA selecionou os melhores alguns não foram porque tinham problemas na altura então por essa razão não foram mas outros que puderam ir foram e foram selecionados para o trabalho posto no Brasil estamos a trabalhar ajuda custo a cair mas os salários em Angola não caíam eu não saí eu não saí da Angola para ir no Brasil trabalhar para o salário não cair em Angola não quem trabalha merece um salário regulado pelo código de trabalho regulado pela lei de trabalho regulado pelo sindicato de trabalhadores trabalha oito horas por dia e tem a sua remuneração aliás quem conhece a legislação aqui em Portugal nós ganhamos por dia nós não ganhamos por mês não se você não trabalha um dia aqui em Portugal você não ganha não há aqui essas coisinhas porque não faltei dois dias e o meu salário vai vir completo é mentira você que faz o seu salário por isso que muito brasileiro quando chega aqui em Portugal trabalha 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 porque ele já sabe que quanto mais ele trabalhar mais ele vai multiplicar o seu próprio salário então saí da Angola para ir trabalhar no Brasil eu deixei uma filha eu deixei um filho e eu precisava de salário salário não estava a cair em Angola agosto não caiu setembro não caiu outubro não caiu estávamos a atravessar uma fase em que mesmo antes de eu estudar direito eu sempre soube quais são os meus deveres e quais são os meus direitos isso eu não aprendi na faculdade de direito isso eu aprendi com a vida com os meus avós com os meus pais eu aprendi os meus direitos e os meus deveres quando eu fui gravar eu levei comigo o contrato de trabalho e a partir do momento que agosto não caiu o salário setembro não caiu o salário outubro não caiu o salário um belo dia e que eu fiquei doente para quem não sabe e para nós que não sabíamos eram desinformados na altura o Brasil não é um país tropical esqueçam isso o Brasil tem as quatro estações conforme tem em qualquer parte do mundo na altura que nós chegamos no Brasil em agosto era uma altura de inverno era uma altura fria era uma altura em que eu fiquei com a lombar a coluna lombar inflamada Karina porque senão a TPA me colocava um processo por cima a TPA disse esta criança que está aqui a cobrar está a cobrar com certeza com exatidão por quê? começamos a gravar no meu elenco que era um elenco principal nós tínhamos 30 cenas por dia já tive até 30 cenas por dia você sabe o que decorar 30 cenas na tua cabeça? 30? está saiu uma cena está entra outra cena está saiu o colega você está acabado de gravar agora uma cena o colega está te dando o texto da outra cena e as vezes o brasileiro fala assim agora é a cena 20 daqui a bocada é a cena 40 daqui a bocada é a cena 38 você ali a girar a cabeça você tem que estar concentrada por quê? porque eu sou atriz por quê? porque esse é o meu emprego por quê? porque a TPA apostou em mim por quê? porque em milhares eu é que vim então eu tenho que fazer bem o meu trabalho eu tenho que fazer bem a minha parte porque tem a gente em mim a gente me levou lá para representar ao lado dos gigantes o lado dos gigantes dos brasileiros e ao lado dos brasileiros eu vou mostrar a minha identidade eu vou mostrar a minha força de ginga band eu vou mostrar o meu trabalho e trabalhei trinta cenas por dia trinta cenas por dia vamos gravar vinte e tal vamos gravar sem problema só que quando estás a trabalhar com equipamentos com luzes com holofotos com um monte de equipamentos que aquecem também tens que trabalhar com os ar-condicionados ligados e na minha primeira semana de gravação que eu fui eu não estava ainda adaptada uma cena que eu Ana Karina vou gravar em dois três segundos três minutos eu estava a gravar a cena em quinze vinte minutos naquela semana o diretor e hoje nós estamos a falar de Reinaldo Buri o diretor que fez primeiro Cabocla primeira tieta primeiro sítio do Pica Pau Amarelo o Reinaldo Buri é que apostou em mim para ir na seleção quando colocaram os atores em cima da mesa o Reinaldo Buri disse eu quero levar Tânia Buriti Ana Karina Fredi Costa Tatiana Durão Edi Vandune essas são as minhas apostas e quando começamos a trabalhar e eu não estava a produzir eu tinha que produzir vinte cenas e por causa do atraso eu estava a produzir dez cenas naquela semana e quando tu não gravas hoje às vinte achas que o brasileiro vai reformular o roteiro de gravação não o que é que ele vai fazer ele vai pegar as cenas de hoje e vai acrescentar com as cenas da manhã se tens vinte a manhã mas as dez de hoje são trinta a manhã simples e houve um dia meus irmãos houve um dia que eu estava no estúdio e eu estava com muito frio que eu sentia muito frio não estava adaptada nunca tinha viajado para fora do meu país e ficar tanto tempo fora do meu país então nesse dia eu estava sentindo muito frio e ainda a Raquel me perguntou a Raquel da Lomba perguntou filha o que que se passa o que que está a passar gravamos tão bem em Angola e agora tudo e agora tu estás aqui estás a bloquear o que que se passa eu disse mãe eu não entendo o que que está a passar eu disse mãe eu não estou a entender o que que está a passar e eu o microfone do diretor ligado o estúdio e eu disse Buri Buri eu peço imensas desculpas Buri eu não sei o que que está a passar e o Buri disse Ana não se preocupa culpada não é você Ana culpado sou eu que te coloquei na novela aquilo foi um balde d'água para mim aquilo para mim foi um balde d'água aquilo para mim foi pior que ofenderem a minha mãe e o meu pai pois que eu cheguei em casa pois que eu cheguei em casa cheguei em casa no hotel enquanto muitos iam para a balada eu estava ali a estudar enquanto muitos estão aí na discoteca estão aí não sei onde estão aí não sei onde estava ali a estudar então comecei a gravar até chegar um dia que a novela estava toda na minha mão até chegar um dia Que o realizador O produtor O realizador O produtor A escritora da novela O contabilista O representante da Angola Me chamam para uma reunião Eu quando entro para a reunião Encontro aquelas figuras todas Eu me pergunto o que eu tinha feito E a escritora da novela disse Eu sabia que você é marrenta Que você ia fazer bonito Mas eu não sabia que você ia fazer tão bonito Conforme você está fazendo Eu disse, Margarete Eu não vim aqui para brigar Eu vim para trabalhar Porque eu tenho filhos em Angola Eu não vim aqui para brigar Então o salário não caía nessa altura E fui perguntar aos brasileiros O que se passava Nada, era mesmo só problema da TPA Bom, problema da TPA Nós já sabíamos que a TPA tem esse vício De acumular salário Está em chatice E às vezes a TPA nem era problema da TPA A TPA está a esperar o patrocinador Que tem que mandar o dinheiro Às vezes o patrocinador ainda está a peneirar Também o dinheiro que tem que vir Mas você Temos que entender uma coisa Código de trabalho Regula que todo aquele que trabalha Tem que ganhar um salário Todo aquele trabalhador Não pode ser explorado Se não estamos a falar do trabalho De escravidão Todo aquele que trabalha 30 dias Tem que ser remunerado pelo seu trabalho Não é não Tem que ser remunerado pelo seu dinheiro Deixe um dia Isso para justificar O meu poste Quando falei do Manuel Rebelaz Porque está a ser acusado O Manuel Rebelaz está a ser acusado de crimes No tempo que gerenciou Grecima E nesses crimes Existe essa novela Minha Terra Minha Mãe Que ficou mais barata Que a Doce Pitanga Que foi gravada em Angola Isso não é uma calúnia É um fato Está lá Está escrito Então nesse dia Quando fui ter com o brasileiro Lá das finanças Eu disse Olha assim Vocês me tiraram da Angola Para vir trabalhar Ok Já não quero mais trabalhar Não Não quero mais trabalhar Ah, mas Ana Karina Eu disse Não, é assim Vamos ser claros Existe um Existe uma cláusula A décima quinta cláusula Que diz assim Que no exercício Da função do trabalho A parte que não estiver A cumprir com a sua parte A outra parte Pode renunciar o contrato Então eu renuncio O meu contrato Se vocês são os representantes Da TPA aqui Chamam Quem está a representar Eu renuncio A minha bagagem Está montada Eu vou para Angola Porque eu sabia Que a novela Está na minha palma da mão Eu sabia Qual é o trabalho Que eu já tinha feito Eu sabia Qual é o trabalho Que eu já tinha feito Eu disse Vocês aqui E o brasileiro Sabem como é Que o brasileiro faz O brasileiro Começa a gravar O princípio da novela Depois ele passa Para o meio da novela E ele depois Passa para o final da novela No meio da novela No meio das gravações Ele já gravou o fim Por isso é que muitas das vezes Vocês vão ver novela Que o ator já morreu Mas como é que o fim dele está Que se ele morreu Disseram que ele morreu Porque o brasileiro salvaguarda O trabalho já O final E eu Já tinha gravado Uma cena do final Mas essa cena Tinha continuidade Eu disse Então não vou gravar mais Estou a fechar capítulo Eu já tinha fechado Nós já tínhamos fechado 20 e tal capítulos Ou 30 e tal capítulos Ou 40 e tal capítulos Ou 50 e tal capítulos Cadê a TPA Pagar salário Quando fui-me a perceber Que o salário dos brasileiros Saia da Angola Quando fui-me a perceber Que a ajuda de custo Que nos pagavam no Brasil Saia da Angola Mas o salário em Angola Nunca ia Eu, Ana Karina dos Santos Vieira Vendo fuba na praça Prefiro vender fuba na praça Não me brincam Não faz isso Então eu disse Espera Houve um dia Com um contratozinho de trabalho Os aqui Depois era uma aluna Que estudava O professor Quando nos chamasse Para a aula de manhã Eu estou lá de manhã cedo O motorista Quando viesse O motorista vai passar nove horas Eu oito e meia Estou embaixo Já do prédio Tu espera Só estou a cumprir As minhas cláusulas Eu só quero o meu salário Eu não estou a pedir nada demais O meu salário Eu não estou a pedir muito Eu não estou a pedir patrocínio Eu estou a pedir o que eu estou A trabalhar Então Peguei Me preparei muito bem Naquele dia Tenho que cumprir Trabalho Me preparei muito bem Cheguei no set de gravação Almocei Almocei Fui fazer a maquiagem Porque a minha maquiagem Demorava Quarenta minutos Ou trinta Se não me engano Mais trinta do cabelo É uma hora Maquiagem e o cabelo Vesti Fui o guarda-fato Vesti Mais provavelmente Vinte minutos E saí Passei pela sala do financeiro Passei pela sala do financeiro Fulano de tal Tem salário Ah, na Karina Nós estamos falando com a Angola Então se não tem salário Eu não gravo Simples Naquele dia Eu tinha Trinta Trinta cenas Ou vinte e tal cena Eu nunca Vinte e tal cena É um dia De desperdício Ai Peguei Não tem salário Não Então Não vou gravar Peguei Fui o guarda-roupa Tirei a minha roupinha Cabelo tá bem postinho Maquiagem também Me tirando já a maquiagem Chamei o motorista Pra ir embora Naquele dia Não vais gravar Eu disse Não vou gravar Não, não, não Não vou gravar O diretor tá no set Cabeça tá a lhe aquecer O diretor Cabeça tá a aquecer E é o seguinte O cenário se repetiu Cheguei No set de gravação Cedinho Sim Almocei Sim Fiquei Sim Fiz maquiagem Sim Vesti Passei pela sala de novo Fulano Em Angola Há uma resposta da TPA Ah, eles dizem que vão Coiso até o final do dia Não tem salário Não Gravo Não gravo Simples O produtor da parte da Angola Veio Ana O que que tá se a passar Não, fulano Não tem salário Não gravo Não vim aqui brincar Olha Eu até tenho A minha mala já pronta Pra vocês me mandarem Embora pra Angola Presta atenção Por que que eu reivindico? Fulano Quando eu cheguei aqui Fui Chamada atenção Porque eu vim pra trabalhar Ok Eu trabalhei Eu tive doente Qual é o dia que eu não fui gravar? Nunca Vocês me perguntaram Várias vezes Ana, estás disponível pra gravar? Eu disse Mesmo com a lombar inflamada Eu fui gravar A coluna me doera Eu fazia Hein? Eu fazia Fazia Coragem Pra ir mostrar o meu trabalho Pra ir gravar Então como é que agora Hein? Não há salário Não gravo Chamar uma outra colega Fulana Vamos gravar Porque ela tinha cena Ah não Sacarina não grava Eu não gravo Eu disse Não, 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 não Não Eu sou eu 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 sou eu Não tem nada a ver contigo colega Cada um aqui Sabe de si Eu sei o que eu qualo É o meu potencial Peguei e fui embora Amor irmão Dia seguinte não fui mais não No set Anunciei Não Não há salário Não vamos gravar Outro mais velho Outro 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 Olha A TPA Enuncia em cabeça alguém Não adianta só chamar o nome da esposa Depois vamos falar que estou só ali chamar Em cabeça alguém Um colega na altura Ah Pra ir sentar com os atores Ok Ah Temos reunião no apartamento do fulano Vamos reunir Sem problema nenhum Tucu 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 Temos todos sentados na reunião Ah não Os irmãos Não sei o que Não sei o que O diretor não ligou pra mim Por que Eu perguntei assim O diretor de programa não ligou pra mim Por que Ligou pra ti Por que Por que ele não ligou pra mim Ele tinha que ligar pra mim Ah não Não mas Eu disse assim Porque você tem identidade Porque você tem identidade Porque você tem identidade Porque você se conhece Porque você se valoriza Porque você valoriza os teus ideias Você valoriza a educação que o teu pai e a tua mãe te deram Tá bom Tá bom Eu disse Eu não vou gravar Gravem vocês Qual é o vosso problema Fiquem vocês a gravar Quem disse Quem disse Quem disse Baixa o som Baixa o som Baixa o som Quem disse Que o salário não caiu Agosto Setembro Outubro Novembro No novembro Quem disse Ficamos A comida Você está a ver o que A comida toda E parar no lixo Você está a ver Que uma produção Uma pessoa Atrapalhou uma produção Uma única pessoa Atrapalhou uma produção Os colegas depois aderiram Mas quem começou a manifestação Vão perguntar Nos atores que começaram no Brasil Então já sou revu Há muito tempo Ou não sou revu de hoje Quer dizer que a minha manifestação lá Não é A minha greve de não gravar Trouxe salários para todo mundo Porque já encontrei lá mais velhos Que tiveram iniciativa Que a Ana Karina teve Por quê? Porque não tiveram iniciativa Por medo Medo da TPA Depois não nos chamarem Medo de retalhar Medo de serem apontados Como isso Medo de serem apontados Como aquilo Eu não temo Eu não temo Eu conheço meus direitos Os meus deveres Não Façam isso Então já sou revu Há muito tempo Eu comecei a revolução Para vocês ganharem salário Pois que quando caiu o salário Pou 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 Você está vendo Você quer receber Quatro mil Quatro mil dólares Até cair Quatro Oito Doze Dezesseis mil dólares Numa brincadeira Sim Isso demorou Passar uma semana Quando caiu o salário Ah Tão bem Sem chatice nenhuma Não Diz Olha Me transferam Aqui dinheiro No Brasil Preciso de dinheiro Vamos trabalhar O assunto é esse Então O assunto é esse Que não Não E o que? Surgiu Retaliação? Surgiu Chegamos do Brasil Uns foram admitidos Como os trabalhadores Da TPA Eu não fui admitida Como trabalhadora Da TPA Escrevi Na altura Depois Anos depois Ao Helder Barber Que era o PCA Não é? Fiz uma carta Tinha os requisitos Normais Para ser admitida Como uma funcionária Da televisão pública Da Angola E não fui admitida Não fui admitida Por quê? Por erros do passado Não fui admitida Por quê? Porque um dia Retalhei Não fui admitida Por quê? Porque um dia Cobrei meus direitos Não fui admitida Por quê? Porque um dia Me impus Sabes o que? Te ligarem Duas vezes Para você ir na TPA Assinar o contrato O teu contrato Não aparece Então Meus colegas Que são figuras públicas Analisem-se 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 Quer dizer Se servir Para vos fazer revolução Naquela altura Por vossos salários caírem Porque já encontrei Pessoas de figura Pessoas de destaque As queridas da TPA Os queridos da TPA Mas foi uma rapariga Do casenga Do bairro A filha do mecânico E da doméstica Que foi reivindicar E o salário de todos caiu Então é só hoje Que vocês estão a me ver Que eu Hoje é que vocês estão a ver Que a Karina Reivindica as coisas Eu quantas vezes Numa própria TPA Não concordo Com o IRT Que estava a ser cobrado Um belo dia Ah não Agora está a cobrar O imposto Sobre rendimento de trabalho IRT Imposto sobre rendimento De trabalho Ok Está a ser cobrado Imposto sobre rendimento De trabalho Vamos ver O IRT Que está a cobrar Tu vai ver O cheque da minha colega Que ganha Igual a mim Lhe descontaram Dez A mim me descontaram Vinte Eu disse Eu não entendo nada De cálculos matemáticos Mas de contar dinheiro Eu entendo muito bem Eu disse Não Vamos Vamos no recurso humano Estou com o senhor Dos recursos humanos E ia fazer conta Eu disse Não está a bater certo Isso aqui não é matemática Eu lhe disse Isso não é matemática Até eu que não estudei Contabilidade Isso não é matemática Se eu ganho Quinhentos mil A Flana ganha Quinhentos mil Se você tirou Cinco mil No meu dinheiro Vai estar Quinhentos mil E xixi xixi Não é Ganhou quinhentos mil Você tirou Cem mil Vou ter que ter Quatrocento Não é De desconto O meu colega também Se você tirar Cem mil No meu colega Que é o mesmo desconto Vai ter também Quatrocentos Como é que agora É possível O meu colega Tem Quinhentos e cinquenta E não sei quanto E eu Só tenho quinhentos Quem disse Que o dinheiro não veio Quem disse Quem disse Que o dinheirinho Não veio direito Veio direito Então quem me conhece Na televisão Sabe Que eu reivindico Ah Tens que fazer O papel de politicamente Correta Vai me levar aonde Vai levar os meus familiares Aonde Me dizina Vai levar os meus familiares Aonde A TPA Quando vende novela Paga Você recebe O Brasil Quando vende uma novela Para uma outra parte do mundo O Brasil Paga Aqueles atores Que fizeram parte Daquele elenco É um bocadinho Daqui a 10, 20 anos Mas A televisão pública De Angola Não paga Venderam agora Para a RTP África A novela Sede de Viveta Passar Eu não recebi Nenhum euro E nem vou receber Nenhum euro Não vou Então Vamos deixar De querer ser os politicamente corretos É muito feio Os anônimos Até podemos Não é Suportar Mas você Que aparece Na elite Como uma figura pública Você deveria ter vergonha Você deveria ter vergonha De você Esquecer Que na tua família Tem pessoa pobre Esquecer que você é pobre Você não é rico Você é pobre Rico Rico É o José Eduardo dos Santos Rico É o Manuel Vicente Rico É Isabel dos Santos Rico É o Zeno dos Santos Rico É Coriandu Tizê dos Santos Tá entender Esses são ricos Mas você que tá a depender De um palco De um show De um teatro De uma música Não é rico Não Você tá na mesma classe que nós Pobre O Nakobeta não fez muitos shows Fez Quem é que não conhece as músicas do Nakobeta Quando o Nakobeta ficou doente Foi para onde? No hospital Maria Pia Hospital o que? Público Não ficou o Nakobeta na clínica Girasol Porque já tinha clínica Girasol Não ficou lá por quê? Na clínica Girasol Não ficou na clínica Girasol Então A figura pública em Angola Rica quem é? É o Coriandu Provavelmente Figura pública rica em Angola É aquela miúda mosquito Provavelmente Nem estela blindada é rica O bebê não é rico Até um tempo atrás Não tinham casa própria Viviam na renda Então você vai dizer Que eu sou Eu vivo Não Não faz isso Não Não Você vai dizer Ah Não se reivindica Porque o país tá bom Se você também é pobre Você anda no trânsito A Beyoncé reclama O Jay-Z reclama Licente reclama O Fifty reclama No Brasil Vamos mesmo só no Brasil No Brasil Os brasileiros reclamam Quando nós fizemos Aquela Aquela Quando eu fiz a greve Os brasileiros deram conta Os atores Ai Por que vocês não estão gravando? Olha Nós não estamos a gravar Porque não está cair salário A Ana Karina começou Com uma greve Nós todos aderimos A greve Oh gente Vocês fizeram bem Sabe Aqui nós só aguentamos um dia O segundo dia O terceiro dia Nós já não gravamos Quer dizer Que eles Como tem um sindicato Que regula Essa parte O sindicato dos atores No Brasil Funciona Porque eles são uma máquina Porque eles são uma máquina De produzir dinheiro Porque o atore É uma máquina De dar dinheiro Numa empresa É o Ana Karina Bem aproveitada Faço uma empresa Ganhar milhões Os meus colegas Bem aproveitados Na arte Mas Não vão escolher Os meus colegas Os bonitinhos Dos flash não As bonitinhas não Vão escolher Os meus colegas No teatro Trabalhem nessas pessoas Que estão no teatro E vocês vão ver Quanto essas pessoas São máquinas De fazer dinheiro Antes de sair da Angola Eu gravei um projeto Uma sitcom Eu não sabia até Que eu sei fazer comédia Eu aprendi a fazer comédia Com Yuri Sousa Eu aprendi a fazer comédia Com a Solange Feijó Eu aprendi a fazer comédia Com o Lewis Hein Lelis Eu aprendi a fazer comédia Com Acho que ele Manoel Gonçalves O seu nome dos personagens Eu aprendi a fazer comédia Com cinco atores Do teatro Bons Atores Bons Eu Ana Karina O primeiro dia Que fui gravar com eles Eu estava habituada Com o Yuri Porque o Yuri Já é da televisão Yuri de Sousa O primeiro dia Que eu fui gravar com eles Eu fiquei inibida Eles estão a rebentar Meu Deus Olá um empresário A perder dinheiro Olá empresários A perderem dinheiro Aqui nesse campo Eu Ana Karina Bem aproveitada Dou milhões Eu bem aproveitada Dou milhões Muitos colegas bem aproveitado Dão bilhões Porque os meus colegas São muito melhores do que eu Prova essa Vão buscar no teatro Querem montar elenco Vão buscar no teatro Vão Aqueles que estão todos os dias na massa Por quê? Porque o ator do teatro Ele treina todos os dias A expressão facial Ele treina todos os dias A fala Ele treina todos os dias A dicção A audição A escuta ativa Todos os dias O corpo tem exercício Ele tá treinado Todos os dias O ator da televisão Não O ator da televisão Não Por quê? Porque ele agora tá parado Ele tá parado E como ele está parado Hein? Como ele está parado O Osso é bom ator Sim Eu já gravei com Osso O Osso é bom ator Sim senhora Já gravei com Osso Quem disse que não É a opinião dele É a minha opinião Essa é a minha opinião Quando fomos gravar Gículo Messo Gículo Messo Eu não tava pra entrar nessa novela Porque eu não fiz casting E tem um protocolo Tem que fazer casting Pra entrar na novela E eu depois fiz um apelo Né? E o Borges Bic Macunda Macula Borges Bic Macunda Macula Macenda Borges Bic Macenda Macula Eu gosto de pronunciar O nome dele assim Dessa forma africana Borges Bic Macenda Macula Nascido ao nove de novembro De mil novecentos e oitenta e cinco É do meu dia Da aniversário Só que ele é meu mais velho De um ano O Borges naquele dia Disse Mano Eu quero que tu entres No Gículo Messo Eu disse Eu não posso entrar No Gículo Messo Porque não fiz casting Já mandei uma coisa Com o Coriandu Não sei o que Não sei o que Não sei o que O Adelino Caracol O Adelino Caracol Não Tá esquecido Meu irmão Não valorizam o teatro E muitos bons atores E até Até enfatizou bem aqui Muitos bons atores Essas meninas Que hoje estão aí Saíram na mão Do Adelino Caracol As minhas colegas Que hoje estão mesmo aí A banambunda Nunca lhes vi só Numa reportagem Dizer assim Não Graças ao fulano Porque você tem que agradecer Alguém Mesmo até que você Tenha um talento Imaginemos A Sonangó Abriu uma bolsa de estudo Você é bom Passar na bolsa Mas imaginemos Se aquele tio Que tá lá dentro Não pensasse em abrir Uma bolsa de estudo E se pensasse Em abrir uma bolsa Só interna Não externa Não é Não pensando no público Não uma bolsa Aberta ao público Você tá na Sonangó A trabalhar Não 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 ia estar lá A trabalhar Então Você pode ter O teu talento Se o teu talento Não for usado É guardado E não multiplica O talento É pra ser multiplicado O talento Não é pra ser guardado O talento É pra ser multiplicado E quando fomos gravar De Columesso Conforme eu tava a falar O Borges Disse Eu vou orar contigo Ele disse Tá bem Então chamaram O Adelino Continua no horizonte Ele é guerreiro Ele é guerreiro Tem que continuar lá Ele é guerreiro A trabalhar em prol Do reconhecimento Da cultura Tá trabalhar Em reconhecimento De um gosto Da cultura A cultura Reconhece Se pergunta A cultura Reconhece A cultura Não reconhece A cultura Durante anos Não reconheceu Pessoa Ilustre Nessa nação Como Vitória Avelino Dias Soares Totonha E muito menos A cultura Reconheceu A Totonha Quando ficou Cega A cultura A cultura Não reconhece Então não me venham Dizer Tais muito agressiva Não Eu não tô Tô agressiva Eu tô a falar Verdade E vocês não querem ouvir Verdades Que vocês não querem escutar Aliás Que vocês estão a escutar Mas que eu vou usar Boa no coração E uma vez Uma vez falando Verdade Verdade sempre O meu Compromisso É com a minha Consciência Por que que não Faz um colega Um live a desmentir Não Ana Karina É mentirosa Ama desmentir Porque sabem Que é verdade Então Quando fui chamada Pra fazer esse papel Na SEMBA Primeira coisa O personagem Tinha uma Uma coisa em comum Comigo Que era Uma mãe O primeiro aspecto O segundo aspecto Do personagem Ter uma Comigo É que era O personagem Iria morrer E remetia-me Para minha Falsida Irmã Que já morreu Há uns anos atrás E deixou Filhos pequenos Então Quando chegou A altura De fazer Seria o meu Fim Seria um fim Seria uma morte Nenhuma mãe Pra mim E eu tenho orado Muito isso a Deus Nenhuma mãe Deveria morrer E deixar filhos Pequenos Não Eu tenho dito Essa é uma parte Que eu tenho dito Assim Deus Alivia essa parte Nós somos pecadores Mas alivia essa parte Pai Por as mães Que não tinham que ter O privilégio De criar os seus filhos Nenhuma mãe Deveria deixar um filho Com dois anos de idade Com um ano de idade Nenhuma mãe Deveria fazer isso Então Remeteu-me Para uma mãe Que é a minha irmã Que morreu E deixou um filho De sete anos E um filho De dois anos Quando eu peguei O personagem Eu já sabia Que aquela parte Ia doer Ia mexer comigo E O português Como brasileiro Quando você está No intercâmbio Ele te faz relacionar Com as personagens E eu me relacionei Com as personagens Dos miúdos Que é o Melody E a Nicole Júlio Eu relacionei-me Com o Eric Santos Que é o meu esposo Aquela Fazer relação de ficção E fizemos Uma família Nós Eu e o Eric Fomos considerados O casal Mais real Dentro do Chico No mesmo Nós não fomos Considerados A própria produção Como o casal Que mais se entregou Como o casal Que mais se doou Para gravar Porque assim como eu Estava fazendo O meu trabalho Bem feito O Eric Santos Também estava fazendo Mas fizemos Aquela relação Porque nós já saíamos Para almoçar As crianças Nós já saíamos Para passear Com os miúdos Nós fazíamos O trabalho de campo Na verdade Os atores Têm que fazer isso O trabalho de campo Então naquele dia Quando Quando Eu fui para fazer Esse personagem O personagem Era um personagem Que ele recebe Uma notícia Ela recebe Uma notícia Que o marido O marido Atraiu Não é E ela tinha Problemas Do coração Ela estava A chorar Todo o bairro Estava A chorar Da rua Ela não vai Entrar em casa Com os olhos Secos Não É um erro De continuidade E eu no Brasil Eu fiz continuidade Isso é um erro De continuidade Muito grande Então Eu tinha que Chorar Já no set Eu estou a chorar Ali na Depois de me fazerem A maquiagem Eu comecei a chorar Os portugueses Se perguntaram A carne Ela está a chorar Que tem óbito Ai, ai, ai Eu só estou a chorar Eu estou a chorar Porque eu preciso De ficar com os olhos Inflamados E ficar vermelha Eu preciso De ficar inflamada Eu preciso Entrar na cena Assim Desgastada E Entrei na cena Comecei a gravar Pá, 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 pá Corta Então Depois fomos fazer Uma outra cena Comemos já do final Eu disse ao diretor Não me dá marcações Deixa eu te dar As minhas próprias marcações Depois ver se está bom ou não Ela ia chegar Ia entrar Ela passa pela sala Encontra uma coisa caída no chão Ela baixa para apanhar Em direita Quando levanta Senta uma tontura E já vai zonza Ninguém morre Ah Não Está aí zonza Está aí zonza 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 até a cozinha Chega na cozinha Pega um copo d'água Porque está Sentindo falta de ar Porque tem problema no coração Provavelmente o pulmão Já está apertado Já está ficando sufocada Precisa d'água Ela beba água Está vir com o copo Dá o primeiro golo E continua tonta Porque tem problema cardíaco O coração Disparou Está pulsado Por causa do nervosismo Eu comecei a trabalhar as emoções Eu comecei a trabalhar as emoções De tal forma Que ao sair Da sala O próprio diretor está a pensar Que é o próprio atuar da crise Não Eu disse Deixa-me só Me deixa Me deixa fazer a minha marcação Ao sair da sala Ela sente uma tontura Assim que ela sente uma tontura Ela anda até o cadeirão Quando chega no cadeirão Ela não aguenta Ela cai E quando eu caio Eu caio com a mão assim Para eles darem aliança Porque eu usava a minha aliança E ele filma Eu disse Diretor Quando eu cair Eu vou cair com as mãos abertas E eu vou começar a tentar O personagem Começa a voltar a tentar Reerguer-se Para ver se está a lutar Está a lutar com a vida 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 E ela acaba por morrer E naquele dia A sala ficou em choro As lágrimas de todo mundo A mãe morreu A Laura Capala Foi O diretor disse Ana Karina Nem vamos ensaiar a segunda vez Vamos gravar Não mexe com o emocional Irão português Eu disse Top Vamos E quando fomos gravar Eu dei pior Que a emoção que eu dei no ensaio E eu tinha a sala em choro Em pranto Naquele dia Sabe o que você chegar Para um projeto Que não te queriam Inicialmente E no dia do teu No dia do teu Da tua cena final Virem te trazer flores E te escreverem assim E chegou de mansinho Parecia um galinho Mas um tigre se revelou Mas um tigre se revelou Ouviu Ouviu E não se calou Quer dizer Que eu já sou revolucionária Há muitos anos atrás Ouviu E não se calou Mas o trabalho Este se notou Até sempre Ana Karina Seja bem-vinda E eu Ali naquele dia Eu disse Deus Marquei a minha história Dentro da Semba Comunicação Vou-me embora Porque eu precisava De mostrar O meu trabalho Precisava De calar a boca Daqueles que um dia Escolheram as queridas Para entrar Para os personagens Então eu fiz o bem O meu trabalho E onde eu passo Para fazer o meu trabalho Eu faço o bem O meu trabalho Eu me dedico Porque eu gosto da arte Porque eu gosto Aprendi a amar a arte Aprendi a beber da arte A arte foi o meu primeiro salário O meu primeiro emprego A arte me acolheu Como filha Eu não sabia O que é o Leão Guião Eu não sabia Representar uma cena A TPA Há anos atrás Mostrou os nossos castings Eu fui fazer um casting De calça rasgada Uma toca De uma toca De república Na cabeça Eu não sabia Eu não sabia Enquanto encontrei Colegas ali Maquiadas Bem vistosas Com os cabelos E não sei o que Eu fui de tênis Uma bolusa qualquer Eu não sabia Então figura pública Para mim Figura pública Para mim Que teve a oportunidade De sair da base Do chão Do zero E se tornar Alguém conhecido Você não precisa Esquecer a tua essência Não 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 esqueça A tua essência A essência de Davi Não estava no palácio A essência de Davi Estava no pasto Porque Davi Quando chegou A rei De Judá Ele não esqueceu A sua essência Porque não é O palácio Que fez Quem a Davi Mas é o coração de Davi Que fez ele chegar ao palácio Então para mim Figura pública Na minha nação Na minha nação Tem que ser Exemplo Exemplificação Sabe Quando gravaram O gingambande E que eu gostei Bastante Mas muita gente Não se identificou Com a Lesdiana Preira A fazer O gingambande Provavelmente Se fosse Uma guerreira Lutadora Que sai do teatro E que bebesse Aquilo E que fizesse Aquilo naturalmente Quem foi O gingambande? Quem foi a rainha O gingambande? Quem é o gingambande? O gingambande Não era Culturizada Não Era uma mulher De raiz Era uma mulher Nata E você Se quer fazer Personagem De raiz Personagem Nata Você tem que Se despedir Do português De camões Você tem que Se despedir Do personagem Do mulher Porra fina Para o seu chão O seu irmão É guerreira Porque gingambande Tirou o lugar De engolambande Tirou o lugar Do seu irmão O pai Quando morreu Já sabia Que quem ia reinar É ginga Porque quem é ginga É guerreira É guerreira Você não vai fazer Gingambande Não E muita gente Não se identificou Mas eu gostei Da colega Fazer gingambande Eu gostei Eu gostei Do trabalho Da colega Eu gostei Da forma Que a colega Se entregou Se representou Mas não Identificou Provavelmente Com os Malanjinho Não identificou Provavelmente Com os Quimbundo Com os Bacongo Ok Então pra mim Figura pública No meu país E nós deveríamos Ter uma outra cultura De pegar A nossa história A nossa história Nós gostamos De muito Inventar A história Dos outros A nossa Angola É o único País Que fala De uma História Universal Portugal Fala Da história De Portugal Brasil Fala Da história Do Brasil Nós conhecemos Pelo mapa Onde fica o Brasil O Brasil Não conhece Onde fica Angola Brasil Não conhece Onde fica Angola Hein Não conhece Onde é que fica Angola Uma vez Estava a nos perguntar Ah Lá na África Onde vocês Angola fica Onde Uma colega Acho que é o Raul Se não me engano Que é alguém Que diz Fica no cu Do conde Aí vocês ainda vivem Lá nas árvores Né Che Se nós Vemos a vossa Novela É brasileira Nós vos conhecemos Nós sabemos Que tem Rio de Janeiro Que tem São Paulo Que tem Curitiba Que tem Paraná Que tem Amazônia Nós sabemos isso Então nós temos Que parar A ministra da educação Hein A ministra da educação Devia ir tentar E resgatar isso Ela A ministra da educação Devia sentar agora Com o ministro da cultura Eles fazerem Um intercâmbio Os dois E resgatar A história E a cultura E pegar na história E na cultura Fazer uma junção E contar A nossa história A nossa história De quem para a vida Sabe? Contar a nossa história Dos bambu Nossa história A nossa história Dos muila A nossa história Da samacaca Nós precisamos Contar a nossa história Hein Dos bairundos Nós precisamos Contar a nossa história Mons irmãos E se apostar-se nisso Hein Na dilematurgia No cinema Em Angola Faz-se contar Essa história Vamos deixar de ter Figuras públicas Da Lala Figuras públicas Que não se identificam Com Angola Só se identificam Com Angola Para tirar o dinheiro Da Angola Mas não se identificam Com a cultura Não se identificam Porque você nunca Vai lhe ver A pão pano Por quê? Porque é coisa Dos matumbo Mas esse país Que te dá O cachê Que você recebe Então Para mim A ministra A ministra Da educação Pegava o ministro Da cultura Agora E fazia um intercâmbio Eles dois Casamento Caso ao ministério Da educação Para um Para essa área Da história Com o ministério Da cultura Vamos buscar História Históriadores História Entra as aldeias Sentar Sobre É importante Sobre É importante Conhecer Na cultura Uma internauta Eu fiz uma live E ficou Matei por acaso Na cabeça Ela disse Karina Mas tu já és Cristã Não podes mais Seguir os rituais Da terra Vou explicar uma coisa Ser cristão E ir na igreja São duas coisas Totalmente diferentes Ser cristão E ir na igreja São duas coisas Totalmente diferentes Por quê? Eu falo isso Quando Deus Disse a Moisés Que iam sair Do Egito Né? Deus mandou Fazer A Páscoa Deus mandou Fazer a Páscoa Para que naquele Aquele fosse O último dia Hein? Para que fosse O último dia Aquela foi A primeira Páscoa Porque a segunda Páscoa Foi no Novo Testamento Com Cristo Para que naquele Último dia Se lembrassem De tudo que eles Tinham vivido E da última Noita Comer E o que que Deus Disse a Moisés Diz ao meu povo Que mate um cordeiro E pegue no sangue Do cordeiro E esparge Sobre as Fechaduras da porta Toda casa Que tiver o sangue Do cordeiro O anjo da morte Quando passar Não vai matar Mas toda casa Que não tiver Aquele símbolo O anjo levará Vocês nesse tempo Se te mandarem Fazer isso Não vai falar Que é feitiço Você não vai falar Que é feitiço Você não vai falar Que é satanismo Ok Outra coisa Quando Deus Mandou Moisés E ter com o faraó Deus disse Mas eu vou E ter com o faraó Vou falar Que é um faraó Vou dizer o que Ele que é poderoso Deus lhe disse Você tem uma vara Na tua mão Ok Atira a vara No chão Moisés atirou A vara se transformou Em jiboia É bruxaria Não A vara se transformou Em jiboia Agora pega a vara Pela ponta Pegou a jiboia Pela ponta Pegou a jiboia Pela ponta Virou vara de novo Põe a mão no teu peito Virou lepra Tirou a mão Tirou Quando Jacó Ficou a trabalhar Com o tio Labão Hein E o significado De Jacó Era tapaceiro Era o drabão O significado De Jacó Por isso É que Deus Trocou o nome De Jacó Para Israel Quando ele lutou Com o anjo Quando ele disse Preciso da minha bênção E eu não vou desistir Hoje você vai me dar Minha bênção Ou vá amanhecer Mãe Você vai ter que me dar Minha bênção Então quando Jacó Trabalhou pro tio Labão Durante 20 anos Ele falou a Deus E Deus lhe disse Ó mãe Você vai fazer o seguinte Vai marcar as varas Vai marcar Né Vai descascar a vara E coloca na água E põe o gado A beber dessa água E ele fez uma aposta Contigo Ele disse Tudo que nascer Varas pintar Gado pintado Me pertence Mas tudo que nascer Gado Bom De te pertencer Porque Jacó Tinha feito uma trapaça Então isso Pra concluir A minha tese Como diz a Jojo Pra concluir A minha tese Digo o seguinte Você pode estar Na igreja Você Pode estar Na igreja Mas você Não pode esquecer Que você nasceu Na África E na África Na África Onde você nasceu Em Angola Onde você nasceu Na Lula Onde você nasceu Tem o dinheiro O direito costumeiro Você tem que respeitar O direito costumeiro Que chegou antes Do direito canono O canônico Que é o direito Das religiões Você tem que respeitar isso Você tem que respeitar Que quando o colono Levou a igreja Ele já encontrou A cultura Os hábitos Nós seres humanos É que fizemos Confusão na nossa cabeça E depois Nós passamos A imagem Nos nossos familiares Que a igreja Que está te influenciando Em ato É mentira Eu fui líder Fui supervisora Eu fui líder De bloco Na Maná Durante muitos anos E a Maná É uma igreja Que é uma escola E olha Que eu nasci Na igreja católica Fui escuteira Cresci na igreja católica Fui para Maná A Maná É uma escola Eu aprendi E muita coisa Que eu falo aqui Eu aprendi Na escola da Maná Então Você tem que ter O espírito De discernimento Quem disse Se você for para um óbito E o mais velho Te disser assim Filha Temos que Montar o fogo Monta-se o fogo Ok E tem que Abrir uma cerveja Ou um vinho Ou uma gasosa Ou um sumo Para colocar no chão Isso não é mito Isso é culto Isso é um costume Isso é um costume Minha irmã Então Não fica religiosa Fica cristã É outro conselho Que eu dou Não fica religioso Fica cristão mesmo E o cristão ama Deus Deus ama Cristo O religioso Ama a religião E a religião É feita por homens E os homens Falham Os homens Erram Então Para concluir Mesmo já A minha tese Para fechar Esse live Primeiro ponto Eu não pedi Conselho a ninguém Nunca Pedir conselho Segundo ponto Se só revu Só revu Desde 2008 Ou antes Que comecei a fazer As minhas confusões Dentro da TPA Para vocês se beneficiarem Terceiro ponto Eu não ataquei a Neide Não Eu cobri Uma responsabilidade Da minha colega Porque é direito Como cidadã Normal Angolana Cobrar um direito De uma embaixadora De uma causa Quarto ponto Deixemos de ser Figuras públicas Da banana Antigamente diziam O país do pai banana O pai banana Já não existe Deixemos de ser Figuras públicas Da banana O pai profeta Quando começou A desvendar Muitas coisas Porque pai profeta É maluco É Porque o pai profeta Não Você quando fala A verdade no nosso país Quando falas a verdade No meio da arte Da cultura Você é dado como maluco Como o fome Estão a dizer Ela está nas drogas Eu nas drogas Nunca me droguei As drogadas Estão identificadas As As tragadoras De lar Estão identificadas As prostitutas Estão identificadas As bêbadas Estão identificadas Vocês vão girar Lá no meu currículo Nunca vão encontrar Que namorou com papoite Nunca vão encontrar Que lhe encontramos A xerar copaína Nunca vão encontrar Que lhe encontramos Nunca vão encontrar isso Que lhe encontramos Com um Com uma liamba Perguntem de alguém Em um milhão Em três mil e tal Habitantes Pergunta qual é o dia Que alguém vai dizer Não Eu já vi um dia Ela fazer isso Mas vai se encontrar Vai se encontrar Que eu estive contigo No teu óbito Vai se encontrar Que eu chorei contigo Vai se encontrar Vai se encontrar Que eu comi na rua Vai se encontrar Que eu pago o carro Para comprar banana Pão Nas tias Vai me encontrar Que eu encontro Tias nas barracas Vai me encontrar Que eu vou no mercado Fazer compras Vai me encontrar nisso Por isso Você tiver Você tiver Fazer confusão Alguém Quando alguém Se incomodar Pelo teu barulho Quer dizer Que você está Fazendo bem O trabalho de casa E nós Quando vamos gravar Temos um lema Nos atores Dizemos assim Muita merda Para ti É muito sucesso Para ti Então Então O meu foco O meu foco Não é O foco de Da net A mana net Que fala das pessoas Não Esse não é o meu foco O meu foco É Trabalhar em causas sociais Eu quero Vou abraçar agora Uma causa social Que é trabalhar Para os idosos Eu quero trabalhar Para os idosos Porque isso me remete Para os meus Avós que eu já não tenho Hoje em vida Que eu sempre cuidei Dos meus avós E hoje eu não estou em vida Então eu acho Que as crianças São o futuro da manhã Sim senhora Mas os nossos idosos São aqueles que lutaram Aqueles que são As nossas bibliotecas Vivas E humanas Que nos passaram Toda a experiência Que nós somos hoje Então Não me interessa Eu querer ir só Eu quero ir para os mais velhos Para poder ainda beber Mais para os mais velhos Porque hoje eu tenho 34 anos Mas amanhã eu terei 64 Então eu quero beber Nesses mais velhos Aqui Que não são reconhecidos Provavelmente os antigos Combatentes Provavelmente os antigos Historiadores Provavelmente antigos Economistas Provavelmente antigos Fazendeiros Antigos cultivadores Antigos camponeses É nessa camada É nessa camada Que eu quero trabalhar A minha causa A minha causa É por uma Angola Diferente Por uma Angola Justa Por uma Angola De igualdade De direitos Por uma Angola Do angolano Para o angolano Por uma Angola Nós A ficção Eu sou a tri O guarda disse Você não vai entrar Escreve o que eu estou a te dizer Eu mando nesse posto Você não vai entrar Você faltou respeito Não vais entrar E sabe o que aconteceu Naquele dia Ela ficou lá fora Esperou o carro Da produção Sair Com todos os atores Para ir lá fora Não entrou Mas eu Ana Karina Que cheguei naquele dia Entrei Por quê Porque quando estou a passar Bom dia minha mãe Bom dia meu pai Dormiu bem Como é que está Família como é que está Mãe Lá em casa está tudo bem Falta alguma coisa Tamar ele Quando a novela Começou a dar Que esse Que esse Quero tirar foto Vamos tirar Minha mãe não vamos tirar foto Por quê Aprendemos a respeitar As pessoas Porque o teu cargo Como diretor Não é permanente Mas o teu cargo Como cidadão É permanente Você vai ser sempre Cidadão angolano Mas você não vai ser Sempre diretor Você Não vai ser sempre diretor Nós não temos Uma água potável Nós não temos educação Nós não temos escola Nós não temos escola Nós precisamos De universidade Para Nos formar E nós precisamos De centros Para educar Educação E quem vai dar a educação? Se as figuras públicas Estão doentes Se os ministros Estão doentes Se alguns deputados Estão doentes Se o governo Estão doentes Se a administração Pública Estão doentes Quem é que vai educar Então? São poucos cidadãos Que existem Quem vai educar? São poucos Que valorizam Angola Quem vai educar? São aqueles Que têm Capacidade E coragem De morrer Por essa nação E quem vai educar? São quem tem Não é que Quem sabe falar? Não É só quem tem Mais coragem Vergonha na cara De dizer assim Eu não compactuo Com injustiça Eu não compactuo Com corrupção Como é que a TPA Vai mostrar um banquete Do Mário Vicente Que está empoderado Nesse exato momento Nesse exato momento O processo estava aqui A ministra da justiça Estava dentro do processo Com olhos no processo A ministra da justiça Em Portugal O ministério da justiça Estava com olhos no processo A procuradora Estava com olhos no processo E a Angola O que que fez? Foi buscar o processo Do Mário Vicente Para levar para Angola Para fazer o que? Nada Porque nesse exato momento Está no país Dos Emirates Dos árabes Tem dinheiro Tem imunidade E quando acabar a imunidade Vão revogar uma lei De não sei de que E acabou no esquecimento Mas Na CCL Temos irmãos Na CCL Temos irmãos Que as vezes O julgamento deles São dois anos Mas ele já está Cumpriu uma pena de três Porque não teve um julgamento Por que? Porque é filho do pobre É filho do pobre O Aquá não deu show Naqueles tempos Quem não conhecia o Aquá? Quem não conhecia o Fabrício O Fabrício era o de disputa Das festas Matrocinar isso e aquilo Quando o Aquá Ficou com o problema Que ele ficou Foi chorar Na TPA Quem apareceu Para ajudar o Aquá? Me fala ainda Me fala ainda Eu não quero O teu tempo No show Não é permanente O teu tempo Não é permanente Não é permanente Eu sou um bom cidadão Angola Não é permanente Porque você vai sair Para trabalhar No país Não é trabalhador Não é trabalhador Fora do país Como você não Você trabalha no país Você fala no país Tem tempo para tudo Existe um tempo para tudo Um lugar rico em Angola Contam-se Coriandu Vou dizer mesmo assim Figura pública Rica em Angola Da área Dessa arte Da arte Coriandu Há mosquito também Provavelmente E aqueles A filha do Zé Duque Não tem muita fama E há O Danilo Não é figura pública Nem Danilo Teve a sua repercussão Por isso Ou por aquilo Mas os outros Nem o Anselmo Ralf é rico Não Porque você Hoje dá uma crise De Covid-19 Aguentar Agir A sol Que são Cento e tal Ou duzentos mil Quanzas por dia Podes até ter Dez milhões Vai acabar em menos De um mês Tôs dez milhões És rico? Não és rico Então por que Que você não Revendica como eu Por uma saúde melhor? Ao menos quando você Você Te vê Doente Você vai no hospital Com condições De saúde Porque se você Não tiver o padrinho Na cozinha Que vai Te dar uma guia Pra você Na girassol Porque bateu a porta Do fulano Do fulano Do fulano Do fulano De crampo Você fica internado Na girassol E muitos Até ficam internados No hospital militar Porque o fulano Do fulano Do fulano Tem que falar No hospital militar Tem bons médicos Então fica internado Lá no hospital militar Por que você Não vai na clínica? Porque você Não tem dinheiro Pra isso Porque você Não tem bagagem Pra isso Porque você Não é rico Não é rico Não Não é rico Coriandu é rico Ele é rico O pai dele Fez fortuna Pra ele Os filhos dele Os netos dele Os bisnetos dele Ele é rico Mas você não Você que só lançou Um disco Agora Lançaste cinco discos Tá já Apoi as tuas músicas Na tua plataforma Nós povo Temos que baixar Tua música E esse tempo De covid Que não tem Venda na praça Da independência Vão vender como? As lives no cubico Já se cansaram As manas Que estavam a fazer Boa de live Boa de logueira Já não estavam a fazer As lives Que não estavam a ensinar nada Só estavam a falar De bebidas De não sei de que Não estavam a ensinar nada Me viram a fazer Naquele tempo? Me viram? Algum dia Me viram a fazer Uma live Naquele tempo? Nunca Nunca me viram Porque Não me identifico com aquilo? Não me chamam a ver Eu vou fazer Uma igreja De bebida Tem água Tem luz Tem luz Tem sonhos Se que ser hipócrita Diz que o país Tá bom Tem juízo Tem juízo Cadê a tua casa De dinheiro? Você ainda teve que fazer Não estás a lutar Pra fazer obra Você é figura pública Estás a viver no zango Às vezes nem cebola Tens Tens que bater A porta do teu vizinho O teu vizinho Tá dizendo É! Mas não fulano Que aparece na televisão Não fulano Que aparece na televisão Porque a televisão Te dá um rótulo Te dá uma imagem Mas nem sempre Te dá dinheiro E às vezes Como as pessoas Querem ter um sapato Da Louis Vuitton Uma carteira da Gucci Acabam por perder valores Passam por ridículas Passam por ridículos O teu tempo Num cargo O teu tempo Como figura pública Não é permanente Porque se você não trabalhar A tua imagem Acabou Se você não tiver Bom contrato Acabou Então Eu acho que Nesse curso Nesse curto espaço De tempo Que eu falei A mensagem vai chegar A mensagem vai chegar E se te identificas Com essa mensagem Fica com isso E te aproveito Dessa mensagem Tira proveito De alguma coisa Tenta tirar um proveito Tenta Olha para as coisas E tira um proveito Ah Karina Tá arrogante Não Eu não tô arrogante Eu não quero te ouvir Não estás a entender Que eu não quero te ouvir Não Não te quero ouvir Não te pedi opinião Então isso não é arrogância E para que fique Claro Não é uma fronte Minha pega Não É cobrar um direito A minha colega Como embaixadora De uma causa Por favor Trabalhe nesta causa Não Não Trabalhe Se estás a ganhar um salário Por exemplo Não 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 Nós precisamos Rapidamente De criar brigadas Para Conseguirmos Entrar para as comunidades E fazermos um trabalho De sensibilização E acabarmos Com mães prematuras Com mães com 13 anos 14 anos Conseguirmos implementar Em um planeamento Precisamos de implementar um planeamento O planeamento não pode ser só A ser dado a palestra Na Lucrecia Na Lucrecia Paim No Gangula Não Para mim Para mim Os jovens agora Que estão a se formar Em medicina Os estagiários Criam brigadas E vão para as aldeias Para explicar A importância Do planeamento Porque o Brasil Assim como Portugal Faz o planeamento A partir dos 10 anos E tem prevenção Você não vê na Europa As mudas fazerem Filho cedo Você não vê E o Brasil Não tem o controle Porque eles são enormes São milhares Mas nós em Angola Conseguimos Ter esse controle Porque se nós Todos trabalhamos Unidos Nós vamos conseguir Os médicos Trabalham na área Da medicina Os de saúde Aliás Trabalham nessa área Da saúde Tudo que são Os pacotes da saúde Prevenção HIV Doenças Doenças infecciosas Não é? Vão para ver Quais são Os riscos De contaminação Explicar Na população A importância Do preservativo Explicar Tirar o tabu Dizer assim Se você não usar O preservativo Vais ter Gravidez Vais ter HIV Vais ter Uma Bono Orreia Vais ter Uma infecção Urinária As pessoas Em que não são As coisas E isso Precisamos De ter Brigadas Para entrar Para educar Precisamos De juristas Os de direito Abacem A de várias Vigas Para educar Nossa Constituição Diz que assim Mamã A lei Diz que assim Mamã A mamã Tem que proteger O dom E por isso Mamã Se não proteger Provavelmente Vai acontecer O que é Um tecido Mamã Morte Precisamos Precisamos De juristas Para irem Também No campo Dizer Sobre a lei Da violação Das mulheres Precisamos Dizer Se matar Se matar A tua pena É essa Mamã Você está Na ira Às vezes Que o teu marido Não pega a faca Se educar Os da psicologia Que também está No ramo Da medicina Entram também Para as aldeias Sentar Ouvir As crianças Prestar atenção No choro Dos mais velhos Para trazer soluções Trabalhar Como líder Neste bloco Líder Precisamos Isso Precisamos Ajudar Ajudar Não precisamos De só amamos O povo Quando temos Só amamos O povo Quando temos Espetáculo Só amamos O povo Para comer O dinheiro Do povo O povo O governo Do João Lourenço Fechou torneira O Jailô É assim O Zé Du Era assim Mão larga Mão livre Você lhe pede Desse ele te dá Trinta O Jailô Desse ele não te dá Porque ele Trancou Ou ele é agarrado Ele é agarrado Lemão de vaca E ele não vai ter muitos problemas Mas quando sair Por causa desse amiguismo Não vai O Jailô Não vai ter problema Com o Jesse O grande problema Que o Jesse teve É o amiguismo O grande problema Que o Jesse teve É ser Mão larga O grande problema A Tizé Em vez Fala umas coisas Do pai dela Ela Uma coisa É maluquice Mas outras Coisas A Tizé Fala certo Porque o grande problema Foi os sanguessugas Que sugaram Porque o Jesse Não roubou Sozinho O Jesse Roubou Com uma quadrilha Ele só foi o líder Da manada Mas ele teve Vários lobos Com ele E ele Hoje tem os problemas Que deixou a nação Com fome Deixou E o Jailô É que está A pegar a nação Assim E está A levar todos os paus Enquanto ele está Lá na glória Enquanto ele está Lá na Espanha Na glória A bater palma A rir Do espetáculo Que está a acontecer Porque no meu tempo Não havia manifestação Sabe por quê? Por causa do amiguismo Por causa das paletas De dólar Que eram Que eram diariamente Entregues Por causa dos encontros Dos gabinetes Que você pede Dez Ele te dá Cem Por causa Por causa Dessa Desse Desse Se comprar As pessoas Com dinheiro Essa cultura Que se incutiu No país E o Jailô Não vai ter problemas Com isso Porque o Jailô Não é de mãos largas Não é de dar Não é de aprovar Como o Jessa Provava Já não olha É 500 mil Ou o pai Está produzindo 800 mil Vai lá Não O Jesse Deu oportunidade A muitos gatunos O Jesse Deu oportunidade A muita gente De fazer riqueza Por isso É que hoje O país Está como está Ele está Seu único Apontado Hein E ele tem Não devia estar Na emancipação Que ele está Por ser muito Mão larga Um pai Não pode dar Tudo que os filhos Pedem Um pai Não pode estar Toda hora A dar E esse era O problema Do Jesse O Jailô Nunca vai ter Esse problema Porque o Jailô Não aprova Papel à toa O Jailô Tem dinâmica De militar E a dinâmica De militar É uma dinâmica De ditadura É uma dinâmica De suar Para ter É diferente Então ele Quando sair do poder Não vai ter esse Porque deu Porque aconteceu Não Conforme se distribuíram Casas Conforme se distribuíram Carros Conforme se distribuíram Terras Ele não vai ter Esse problema Não Não vai Nós Eu não tenho Nada contra O presidente Da república Eu tenho Chateada E revoltada Contra Uma governação Do partido No poder Não é só isso Não é só isso Se você achar Que eu sou revolucionária Por causa disso Cuide Senhores Solução jurídica Esse é o problema teu Não o meu Os irmãos Então Muito obrigado Por vocês me ouvirem Obrigado mesmo Estamos aqui Há duas horas Obrigado por vocês Me ouvirem Obrigado por estarmos Aqui Presentes Durmam bem Eu também vou me recolher Amanhã é dia de manifestação Quem estiver em Portugal Vai aderir a manifestação Sai a manifestação Manifeste Porque a voz na diáspora Dê impacto Para lá Para baixo E eu amanhã Vou manifestar Vou Vou Então Por favor Por favor Façamos um Um apelo A nossa consciência Conheço alguém Que diz Quando eu falo Eu ponho uma mão na Bíblia Outra mão na consciência Eu perguntei assim Por que? Disse Porque nós temos que analisar O que nós às vezes falamos Nós às vezes dizemos Chegou um tempo Uma nova mudança E se você não se identifica comigo Isso é problema teu Eu não tenho nada a ver com isso Peço-te desculpas Respeito a tua posição Mas não sou obrigada A concordar contigo Durmam bem Meus irmãos Que Deus abençoe E todos Ricos e poderosamente Não se verguem Diante da imagem De Nabucodonosor Sadraque Mesaque Abdenego Não se vergaram Diante da imagem De Nabucodonosor Não se verga Não O mesmo Deus E o Deus de ontem O Deus de hoje E o Deus de eternamente Se você não acredita em Deus Começa a acreditar em Deus Se você não acredita E eu acredito Tempos de mudanças Para a minha nação Porque eu vi Tempos de mudança Para a minha nação Primeiro eu vi guerra Eu vi o massacre Que está a acontecer E eu depois vi prosperidade E a minha nação Mães Amem os vossos filhos Tenham mais tempo De estar com as crianças Tenham mais tempo De ouvir os vossos filhos Tenham tempo De cuidar dos vossos lares Acima de tudo Tenham tempo De ensinar a teu filho A essência do bem e do mal Ensina o teu filho O valor de Deus E da fé Ensina isso Faz esse treinamento Ajuda Ajuda A termos uma nação melhor Sem mais delongas Sem mais assuntos Muito obrigada a todos Que me tenham acompanhado Que me tenham seguido Muito obrigado Do fundo Do meu coração A todos Que Deus vos abençoe Rica E poderosamente E Desculpem O desabafo Mas era necessário Se fazer perceber Para menos se julgar Vou finalizar Com uma frase Que eu tenho dito Nós Temos que aprender A ser Mais psicólogos E menos juízes O psicólogo Ele senta e ouve O juiz O trabalho dele É só julgar Então você Figura pública Que nunca fizeste Nada pela assinação Que você usurpa Pô dessa nação Que você fala mal Da nação Nos whatsapps Nos encontros Em off Não dá uma De bom samaritano Ao lado dos teus seguidores É mentira Não dá uma Porque tem estilo Na cozinha Padrão na cozinha É mentira Porque você está A viver os mesmos problemas Que os meus Estão a viver Lá em Angola Sem mais assuntos Sem mais delongas Submeto-me Ana Karina Descentes Vieira Feliz noite Para todos Fiquem bem Que Deus abençoe Rica e poderosamente A minha nação E não só Os meus irmãos Que se encontram Na diáspora Que Deus vos abençoe Que Deus vos abençoe E que não percam A esperança De uma Angola justa Pura e melhor Para que um dia Possamos todos voltar E contribuímos Com a nossa nação Para que um dia Possamos nos orgulhar Da nação Que Gingambande Também se orgulhou Obrigada